Eu queria montar esse projeto de criar novos músicos em Tarantino, porque a nossa terra já foi a terra da percussão, a nossa terra já foi a terra do batuque, na tua adolescência, na tua infância, eu vivi muito isso, acredito que você viveu também. Então é isso que eu queria retomar, assim como Potiraguá já foi a terra do sopro, Potiraguá já foi muito conhecido pelo instrumento de sopro, então assim, eu tive que literalmente começar por iniciativa própria, teve uma ou duas pessoas em off que meio que me ajudaram sim, me estenderam a mão, mas não podia mais, entendeu? E a ajuda dessas pessoas foi de grande valia, mas eu procurei algumas pessoas do poder público também, e eu entendi que existe um certo empecilho dentro do nosso município que, não sei, eu não queria nem acreditar que seriam essas outras questões, que eu não quero comentar para não gerar polêmica e as pessoas não acharem que eu estou contra, não é bem isso, eu tenho a minha opinião e assim, eu tenho que defender o que eu acredito, né? Então eu não montei um projeto para ficar rico, eu não montei um projeto para ficar famoso, muito pelo contrário, se eu fosse montar um projeto para ficar rico, eu cobrava o valor que eu cobrava nas aulas em São Paulo, muito pelo contrário, o valor que eu cobrava, que é um valor irrisório, que não paga nem um par de baquetas, se eu fosse comprar. Então assim, eu procurei algumas pessoas e eu vi muito, não, não posso, não dá, assim, sado, eu entendi, só que assim, eu procuro a primeira e a segunda, a terceira vez eu não vou procurar, porque eu entendo que existe algum empecilho ali, deve ser maior do que a própria pessoa, né? Entendeu? E eu queria muito que um dia as pessoas entendessem que Tarantim não é só futebol, cara, que Tarantim não é só futebol, tá? Que Tarantim é um berço cultural, que Tarantim tem de tudo para ser um polo cultural muito maior do que já é.